Música Oi gente, eu sou Paulo César Perru Pela HiperTV Canal 50 Com o nosso programa A Hora do Recreio Gente, essa semana está sendo uma semana fantástica Da jornada pedagógica da Secretaria de Educação Acontecendo aqui no Centro Cultural Na quarta-feira nós tivemos um encontro com Paulo César Perru Essa pessoa aqui que vos fala Falando sobre o futuro da infância Baseado na obra da Bia Bedran Hoje na sexta-feira também Aconteceu pela manhã também mais um encontro Com outro grupo Muitas atividades, muita coisa boa acontecendo Muita troca Na quinta-feira nós tivemos Lá no CIEP 280 A palestra com o educador César Nunes Então gente Está aí tudo para a gente poder aproveitar Reciclar e começar o nosso ano de 2020 Com muita sabedoria E que Deus guie os nossos caminhos Eu sou Paulo César Perru Com mais um programa A Hora do Recreio Oi gente, aqui é Paulo César Perru Com mais um programa A Hora do Recreio Porque é claro, a gente também vai falar de matinê, né gente? Eu estou aqui com o presidente da Liga Carnavalesca Jorginho Jorginho Fala para mim Como que estão as expectativas para esse Carnaval desse ano E o que é isso que está acontecendo aqui hoje? É... Boa noite, né? A expectativa está bem grande Esperamos que tenhamos um Carnaval bem tranquilo Porque cansativo já está sendo E a exposição hoje foi uma ideia da diretoria da Liga Junto com os blocos Em essa homenagem ao Carlinho Que desde 92 trouxe muita alegria para a Avenida E nós tivemos o falecimento dele Uma perca muito grande E a Liga quis abraçar essa homenagem a esse ano a ele E o pouco que nós tivemos está aí Vocês estão prestigiando Foi um trabalho árduo Bem cansativo de pesquisa Tivemos muito apoio da Leninha, da Dani Que hoje está responsável pelo bloco do palhaço E vamos levar não só aqui essa exposição Vamos estar levando toda a decoração Toda a parte cultural voltada para ele no Carnaval E fala para a gente, quase no primeiro dia do Carnaval Quais são as homenagens que vão começar Mais ou menos a programação Para a galera já ficar ligada, né? Já começar a preparar a sua fantasia, o seu look Fala um pouquinho disso para a gente Então, na sexta-feira como a gente faz o bloco das piranhas Esse ano nós estaremos fazendo o bloco das piranhas Mas com a piranha mais criativa de palhaço Pela homenagem C ao saudoso Carlinho Então a Liga decidiu que seria a piranha sim Mas a piranha mais criativa de palhaço E é onde vamos estar fazendo a abertura Com a faixa de homenagem a ele Estará o bloco, os participantes do bloco do palhaço Participando conosco Juntamente com a Badares E estaremos fazendo a abertura toda Voltada para ele Acompanhado de uma banda de marchinha Subindo a rua Mário Mesquita E isso vai acontecer que dia, Jorginho? Na sexta-feira de Carnaval E o bloco do palhaço estará desfilando Fantasiado no domingo Olha gente, imperdível Você não pode perder, né Jorginho? Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho Quer deixar uma mensagem para a galera Para se preocupar mais com esse Carnaval nosso da cidade? Não, eu quero deixar a mensagem para aproveitar Porque é cinco dias só Eu queria um mês, né? Mas é cinco Gente, está querendo muito, né gente? Obrigado, Jorginho Gente, a hora do recreio é isso aí, gente Muita fantasia, muita diversão Com consciência, né Jorginho? Muita consciência, muita mesmo É isso aí, gente Gente, eu estou aqui com a Dani Com essa querida Leninha Que eu não preciso nem apresentar, né gente? Leninha, fala para mim Porque o Carlinho Ele não se preparava na véspera para o Carnaval Ele se preparava? O ano todo O ano todo, gente Olha que exemplo lindo E fala para mim, Leninha O que você está sentindo Vendo esse artista Essa pessoa maravilhosa Que mora nos nossos corações Está sendo homenageado Muito mais do que merecido Nesse ano do nosso Carnaval Muita emoção Dani, fala para a gente O que você está sentindo Sabendo que você era uma das parceiras Acompanhava ele Todas essas jornadas do Carnaval na cidade O que você está sentindo nesse momento Vendo tudo isso Que está sendo revelado esse ano Ah, é uma alegria muito grande, né? Chega Eu fico muito emocionada Toda vez que eu falo do Carlinhos Eu não consigo É para emocionar A gente fica mesmo E eu gostaria muito De poder falar O seguinte Que para mim É muito importante Estar presente Ter experimentado Vivenciado isso Porque se hoje Talvez eu seja um artista Presente E que goste de brincar O Carnaval É porque eu tive O Carlinhos Como uma pessoa Inspiradora Eu só tenho A agradecer A Hiper TV O programa Hora do Recreio Só agradece vocês Nós agradecemos Essa homenagem Carlinhos Está muito feliz Nesse momento Tenho certeza Com certeza Eu acho que ele Se ele estivesse aqui Com a gente Ele ia estar Nossa, numa alegria Muito grande Gente Gente, vamos pular O nosso Carnaval Vamos pintar A nossa cara De palhaço E vamos nos divertir Não é isso, gente? Isso aí Gente, eu sou Paulo César Perru Programa Hora do Recreio Da Hiper TV Canal 50 Eu estou aqui Com a Lana Nossa rainha Do Carnaval 2020 Da Cidade do Carmo O nosso rei Momo O Vitor Gente Muita coisa séria Aí, hein? Porque a gente está falando Da realeza Do Carnaval, hein? Qual é a sensação De ser a rainha Do Carnaval Do Carmo De 2020? É sempre Na verdade Uma honra Eu estou assim Eu sempre fico feliz Com esse convite Porque É uma responsabilidade Enorme Ao mesmo tempo Carnaval Eu gosto do Carnaval Eu acredito Que eu estou aqui Representando também Outras pessoas A cidade Na verdade É isso que torna A responsabilidade Muito grande Para a gente É, sem dúvidas Muito prazeroso Estar aqui Agora, fala para mim Rainha Fala para o nosso público Que vai pular o Carnaval Que vai curtir o Carnaval Qual a melhor forma De se divertir Nesse Carnaval 2020 Principalmente Com respeito Com sabedoria Respeitando o próximo Cada um no seu canto Divirta-se Mas entenda Mas entenda O seu limite O limite Do próximo Todo mundo Pode se divertir O Carnaval É para todos Na verdade Mas eu acho Que tudo com respeito Tudo com respeito Dá muito certo Gente Gente, a minha reverência Todo mundo curta o Carnaval De uma forma Bem amorosa Com muita paz Muito amor No nosso coração E para todo mundo Se divertir Nesse Carnaval Gente Agora eu posso pedir Uma coisa? Eu sei que o Rei Momo E a Rainha do Carnaval Tem que ter samba no pé Não tem? Vamos fechar Essa nossa matéria Aqui com um pouquinho Do samba no pé Vamos mostrar Para os nossos espectadores Mais aí Samba no pé Que eu quero ver Da realeza Do nosso Carnaval 2020 No Carmo Gente Olha só Estou aqui Com essa rapaziada Com essa gente Maravilhosa Aqui Representando O que vem de melhor Para o Carnaval 2020 Do Carmo Jorginho Eu gostaria Que você Me apresentasse Essa galera aqui Por favor Nós temos A direita Primeira A Dayana Presidente do bloco Do Botafogo Ao lado Marcos Vinicius Mais conhecido Como Tutu Presidente Da Asa Branca Nós temos A tia Silvia Uma grande Pessoa Que é representante Da felicidade Porque a gente Pensa que é Bloco da terceira idade O bloco Da felicidade Arrasou Temos a Regina Que é presidente Do bloco Do Morro do Estado Nessa Um bloco novo Desse ano Que está saindo Com a gente Aqui o PC Que é o nosso Secretário da Liga E juntamente Com o Bruno Que hoje É o presidente Da Flacarma Aliás É presidente Vice Ali nós temos O Rivelino Que é o presidente Do bloco Da Carreta Que esse ano Também está trazendo Uma novidade Muito bacana Um trabalho social Com o bloco Para as crianças Após o desfile De segunda-feira Na terça Vai ter o desfile Só para a criança Que eu queria Bater nisso também Que falou de criança Eu fico E a Dani Que está aí Como presidente Do bloco Do palhaço Voltando Com o bloco Do palhaço E eu também Estou representando Gente arteira Claro Que a Tia Vera Não está E temos E temos Os outros blocos Carnavales Que não está aqui O Viracopo O Unido Os Paraisópolis Vai me lembrando Galera O bloco Das Piranhas Só a Fera Viracopo Falei E está faltando Mais alguns Isso é para mostrar Gente Que o carnaval Não é feito Sozinho Não é verdade? Não é? E a aposta É fazer o melhor Carnaval Esse ano Não é gente? Eu acredito Muito nisso Eu conheço As pessoas Que estão presentes Aqui E a ideia É a gente Fazer o melhor Carnaval De 2020 E para a gente Fechar com chave De ouro A gente vai gritar Um feliz Carnaval 2020 Para o nosso Programa da HiperTV Um, dois, três E Feliz Carnaval 2020 Gente Eu estou aqui Com o meu querido Wesley Wesley Nosso secretário De cultura Wesley Que é uma parte Super importante Que eu vou perguntar Agora Gente Qual será A nossa Programação Do nosso Carnaval 2020 Amigo Rapaz A gente A nossa programação É extensa Né? É uma parceria Muito bacana Que a gente tem Com a Liga Né? Com a Prefeitura E com os Fulhões Né? Então a gente vai estar Trazendo shows Nacionalmente conhecidos Né? Como o PK Como o Grupo Bom Gosto Como o Swing Simpatia Como o Boca Louca Como o Imagina Samba E além desses shows Nacionais Nós teremos os shows Regionais Né? Os shows que a gente conhece No nosso dia a dia As pessoas que estão Próxima da gente Valorizando aí os músicos Da casa E teremos também A tradicional banda De marchinhas Né? Pra fazer o resgate Daqueles carnavais Né? Dos clubes Então assim Eu acho que o carnaval Vai ficar redondinho Pra poder agradar Todo mundo Agora fala pra mim aqui E com relação ao matinê Pra nossa criançada Que gosta de pular Aquele carnaval De espirrar aquela espuma Que tem gente Que não gosta Como é que vai ser Esse matinê Pra criançada aí? Olha Tem matinê Pras crianças Domingo E terça Das 17 Às 19 Horas Né? Teremos animadores No matinê Pra brincar com a criançada E a banda de marchinha Vai estar tocando No matinê Gente Imperdível Agora eu vou pedir Pro meu amigo aqui Meu amigo secretário Wesley Pra deixar uma mensagem Pra você que vem Pro nosso carnaval Pra você que vai estar Presente aqui O que você deve fazer Pra curtir um carnaval Bacana, gente? Gente Vista a fantasia E venha cair na folia Porque o carnaval É pra todos O carnaval Não tem distinção De raça Sexo Cor Valor econômico O carnaval É uma festa Pra todo mundo Gente Essa é a mensagem Que vocês acabaram De ouvir agora Do nosso querido Wesley Muniz O nosso secretário Representando aqui A Prefeitura Municipal Do Carmo Eu sou Paulo César Perru Com mais uma Hora do Recreio HiperTV Canal 50 Com mais uma Hora do Recreio